Tudo bem com vocês? Fiquem ligadinhos pois tem sempre novidades aqui no canal Cristal Águas Marinhas. Lucas Souza vai no camarim com um buquê de rosas vermelhas, ver Jojo Tordinho e diz que ela esqueceu sua aliança de casamento em casa. E não satisfeito vai até o camarim entregar a aliança. E brinca ao entregar o anel e diz quer casar comigo? E troca um beijos. Jojo Tordinho que estava com um look todo roxo e o cabelo solto. Então é isso pessoal. Deixem aí no espaço abaixo dos comentários para nós lermos e seu like. E até a próxima.